Direto do estúdio da Tribuna de Minas, no Estrela Sul, começa agora mais uma edição do Encontro com CR. Oferecimento Unimed Grupo Bahamas. Se eu anunciar minha convidada hoje como Elisângela Gomes Sarr, poucas pessoas vão conhecer. Mas se falar Preta da Água de Coco, da Via São Pedro, aí tudo muda de figura. Tudo bem, Preta? Tudo jóia, César. Que honra estar aqui. É uma satisfação recebê-la para um bate-papo, falar da sua história de sucesso. É uma honra estar aqui com você, César. Estou aqui emocionada porque estou rica e milionária nesse lugar lindo aqui. E aí, a história da Água de Coco, ela é linda. Preta, a Água de Coco está comemorando 10 anos. Como tudo começou? A Água de Coco, ela começou com 300 reais no isopor. Quando a gente fala catou no lixo, não é que ele veio do lixo não. Porque ele era tão quebradinho, não tinha nem tampa e não tinha o suporte para colocar. Então, eu moro, para quem não sabe, eu moro ali, né? E aí, subia e falava assim, ah, nossa, havia lotado um dia um Leandro. Falou para mim, que trabalhava no privilégio, falou para mim assim, por que você não vende umas águas de coco? Eu falei assim, ah, Leandro, não quero vender nada. Então, ele falou assim, olha para essas pessoas que estão na via. Foi um bando de maluco correndo. Só que eu comecei a olhar com outro olhar. E comecei a aprender a fazer esporte, andar de bicicleta, tirei o primeiro lugar no Duatron. Nem acreditei que era eu que tinha tirado. Quer dizer que ao mesmo tempo que você começou trabalhando, vendendo água de coco e os energéticos e a infusão, que depois nós vamos falar, você ao mesmo tempo também aderiu ao esporte? Ah, não tem como. O esporte, ele contamina a gente, né? Não sei se é a palavra certa, mas o esporte é vida. Você troca a noite pelo dia. Você é do dia. Você gosta, as crianças chegam lá, todo mundo pratica esporte, naquela via maravilhosa. E a água de coco, ela virou uma referência, graças a Deus, por ser frequentada. Desde o menino, a criança, o adulto, o senhor, todo mundo, o bairro, todo mundo, graças a Deus, sai do centro para ir para lá, para praticar esporte. Mas como você teve a ideia ali da barraca, posteriormente montar ali um ponte hoje que faz sucesso, como você mesmo disse, pessoas que vão lá para tomar água de coco, bater um papo e encontrar com os amigos? Na realidade, a ideia não foi minha, a ideia foi um pouquinho de cada um. Ah, o Preta, vamos fazer aqui, esse terreno aqui é seu? Então vamos fazer um banheiro aqui, vamos fazer um cantinho aqui, porque a gente cobria com uma lona preta e o sol muito quente, as criancinhas que hoje já estão adultos, ficavam ali debaixo e eles com a caixa assim de sapato fazendo troco. Então eu fui muito ajudada. E alguma pessoa em especial que te deu aquela força? A Lulu, a Heloísa Prata Ramos, ela é o filho dela que me descobriu, eu me emociono porque ela sabe disso quando ela vê a entrevista, o Gustavo me descobriu, ele com o filho do doutor Evandro, e ficava lá falando até o dia que eles apareceram na água de coco, e o filho falou assim, você quer uma pia? Vamos andar. O terreno é seu? Ele falou assim, é, então vamos ver, então traz o papel lá, vamos olhar. E assim nasceu a água de coco da Preta com estrutura. Aí um dia a arquiteta chegou, deu arquitetura e cada um ali, a água de coco não é minha. Em cada metro quadrado daquele tem um pouquinho de cada pessoa. Agora, e os sucos, os energéticos, a infusão, como você teve essas ideias? Ah, fruta é muito bom, né? Caldo de cana já é um pós-treino já top, que a pessoa acaba de treinar, ela precisa de uma açúcar. E uma açúcar nada como açúcar natural. Eu tinha estrutura, aí eu falei assim, vou começar a misturar, tanto é que na água de coco não tem cardápio. A gente gosta de trabalhar com a fruta da época, que ela está mais docinha, que ela está mais gostosa. Então ali é um lugar onde as pessoas entram, lavam vasilha, elas passam pano, fazem o suco lá, você frequenta lá, sabe que não é um comércio tradicional, não é uma coisa formal, é uma coisa bem fora da curva. E você sempre lá recebendo as pessoas com a sua simpatia habitual. E esse crachá famoso aí? Esse crachá aqui é obra da Laura, da minha patrocinadora. Porque ela fala que quem trabalha muito é rico e milionário. Falei, então, eu quero um crachá de rico e milionário, porque eu trabalho muito. Então, todo mundo tem um crachá de rico e milionário. Não é só eu. Todo mundo que acorda cedo, que vai pro canavial, que corta cana, como todo mundo, se entrar na minha página ver isso. Isso é só um crachá. Porque quando eu olho para ele, eu falo que sou rico e milionário, dono proprietário e acordo bem cedo. E é um belo exemplo de empreendedorismo. É, o empreendedor tem que acordar com as galinhas e dormir bem tarde. Ô Preto, agora eu admiro muito também o trabalho que você faz na área filantrópica, na área assistencial. Com aquele varal de roupas, as pessoas passam ali, recolhem a roupa, os amigos frequentadores da Água de Coco vão lá e fazem as doações. Esse trabalho é muito bonito. O que que acontece? Não sei se as pessoas sabem, mas eu venho lá da Vila Lava Costa. A gente passou muita dificuldade na vida. Eu sei o que é uma enchente, levar tudo de alguém. Ela não ter condições financeiras para comprar. E como a gente trabalha com muita gente que tem algo sobrando dentro de casa, que eu costumo falar, não dá o que está sobrando, mas sim dá aquilo que te falta. E a gente, eu falei assim, um dia eu acordei e falei assim, vou fazer um varal. Aí eu fiz. Aí começou as instituições vindo, o FASA, os Anjos da Rua. E a gente começou, porque chega muita coisa. Então a gente começou a ajudar as instituições. Então toda semana na Água de Coco, se você entrar no Instagram da Água de Coco, você vê que sai alguma coisa de lá. Porque justamente por eu não ter tido essas coisas, hoje eu tenho que vestir essa camisa e o bloco em primeira mão, que nem o Nelson que está aqui vai sabe, toda a venda do copo, uma porcentagem dela, nós vamos reverter, não é isso que fala, né? Cestas básicas. E quem quiser doar cestas básicas para Água de Coco, roupa, calçado, pode doar, gente, né? Por causa do bloco não, que parou as doações não. Elas continuam. Agora, Preto, vamos falar do bloco, do bloco da Preta, que vai comemorar os 10 anos de sucesso da Água de Coco. Dia 12, na Estação São Pedro, uma super festa. Já começa pelo cenário da festa, né? Que a estação é uma referência para grandes eventos. Nossa, na realidade, esse bloco ia ser na rua, né? Mas devido a chuva, o tempo, o sol muito quente, a gente não tem como colocar as barracas lá e também ia causar um transtorno, né? Para os comerciantes, para todo mundo. Aí decidimos, com a comissão que tem atrás... E quem está à frente dessa comissão é o Nelson Júnior. É, o Nelson Júnior, assim, é meu vice-presidente, gente. Eu tenho vice-presidente. Eu tenho um vice-presidente, Nelson Júnior. Olha que honra para mim. E aí o Sojão do Fátima resolveu emprestar para a gente aquele espaço. Então, quando tem muita gente do bem juntas, não tem como dar errado. E a expectativa é a melhor possível. Uma grande festa. Eu tenho certeza que você vai estar lá. Vai ser uma grande festa. E outra coisa, gente, eu acho melhor adquirir o Abadá agora, porque o primeiro lote já está esgotando. Então, preta, tem as atrações. Ah, são... Ninguém melhor do que você, porque ele fala bonito, melhor do que eu. Me ajuda aí com as atrações aí. Me ajuda a falar. Estou sabendo que o Léo Rusca é uma grande revelação do samba carioca. Vem fazer um show especial. Acompanhado do grupo Bachareis do Samba. Também vai ter a DJ Carol Fávero. É que, olha só, a Água de Coco, gente, além de ser o primeiro comércio legalizado na Via São Pedro, ela vai ser o primeiro bloco que lança uma DJ. Dentro e de fora eu nunca vi um bloco que tivesse uma DJ. Além de tudo, a Carol é show de bola, né? É parceira da Água de Coco. Outra atração vai ser o Teus. O Teus, é. O Teus nós somos... É uma surpresa aí pra gente. É um estilo eletrônico com samba, É um mix. É um mix. É uma coisa bem diferente dos blocos, né? Vai ter machinha, vai ter tudo, mas vai... Você pode... O seu filho, adolescente, pode ir que ele vai adorar. Vai todos adorar o bloco da preta, porque é uma mistura como a Água de Coco é. Uma mistura de pessoas, de assuntos. Uma tarde bem eclética, fervilhante e animada. É lindo o local, maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui. Preta, dia 12, a partir de 13 horas, Estação São Pedro, Bloco da Preta, arrasando. Olha, dia 12 de fevereiro, a partir das 13 horas, Bloco da Preta, na Estação São Pedro. E, ó, quem foi, foi. Quem não foi, não vai esse ano mais. Ô, Preta, vamos encerrar o nosso bate-papo com uma pergunta que eu gostaria que você fosse muito sincera, que vai, talvez, até ser difícil para você. Você sente saudade da Elisângela Gomes Sarr? Olha, já me fizeram essa pergunta, mas eu sou tão acolhida, muito acolhida pelas pessoas, depois que a Água de Coco veio para a minha vida, desculpa, mas... A Preta hoje sobressai. É uma nova história. E é uma história que eu adoro ela. Parabéns pelo seu sucesso, por essa sua generosidade, espírito empreendedora, e muito sucesso para o Bloco da Preta. Vou agradecer aqui toda essa equipe que estava aqui comigo, lá dentro da Água de Coco, e jogando para frente. Nelson Júnior, vou falar, se cortar, não sei, mas Nelson Júnior, eu te amo, com todo respeito e carinho. Eu te amo. Um grande abraço para você. Sucesso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL